Eles não comem carne, derivados do leite ou qualquer alimento de origem animal. Também não consomem nenhum produto que seja fruto de pesquisas ou matéria-prima animal. Veganismo não é uma dieta, mas uma filosofia de vida. Que hábitos você estaria disposto a mudar em defesa dos animais? Hoje você vai conhecer a experiência de pessoas que aderiram a esse movimento que cresce no mundo todo. Para conversar com a gente, nós convidamos a advogada Kelly Soares e o autor vegano Eduardo Coraça. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Primeiro eu quero saber como é que começa a história de vocês. Começa com você, Eduardo. Como é que começou a sua história com o veganismo e por quê? Primeiramente, obrigado pelo convite. Minha história pelo veganismo, infelizmente, não começou pela ética animal. Eu não tinha noção dessa compreensão na época. Eu estava mais preocupado com a minha saúde e meu desempenho dentro do meu ex-trabalho, que era literalmente, eu era um cyber-atleta, um jogador profissional de um jogo de computador, viajando o mundo inteiro competindo, e eu percebi que os melhores sempre tinham parâmetros fixos. Geralmente eram mais saudáveis, assim, em termos de peso, comiam de forma mais saudável, praticavam mais esportes. Eu vi que na minha melhor época do jogo, eu também era assim. Só que a gente começou a viajar o mundo inteiro, comecei a engordar, fumar, beber, viver de junk food. Aí comecei a fazer a correlação e comecei a fazer as transições, né? Parei de fumar, parei de beber, comecei a melhorar minha dieta. O meu jogo começou na hora a melhorar e minha performance física e mental também, eu notei, que melhorou consideravelmente. Mas aí eu ainda não estava satisfeito com isso e continuei pesquisando, porque eu continuava com problemas de saúde, sabe? Aí eu fui numa nutricionista minha e ela falou, pega leve com um churrasco que é cancerígeno. Ela não explicou que eram aminas heterocíclicas, hidrocarbonetos policíclicos, sendo formados durante processos pirólises. Entendi. Mas eu falei, pô, como que eu vou pegar leve com algo que é cancerígeno, entende? Aí caiu o meu afixe, eu vi que eu não estava obtendo resultados. Aí eu continuei pesquisando na internet, na hora fui exposto ao conceito de veganismo. Aí depois eu vou querer saber, foi radical então, de repente você cortou todos os derivados. É, para falar a verdade, eu sou crudívoro vegano, para ser mais específico, né? Eu só como comida crua e vegetal há nove anos. Aí logo depois de ser exposto ao conceito de veganismo, também achei o de crudivorismo. Eu falei, faz tanto sentido, sabe? Que seres humanos não foram feitos para comer produtos de origem animal. Se fôssemos feitos, nós nasceríamos com características anatômicas, fisiológicas e bioquímicas de um carnívoro. Por isso que nós não somos classificados como carnívoros. Ah, basta. Só fazer um adendo. Nós acabamos, alguns adotam por questões animais, outros ambientais, outros por questões de saúde, mas no final das contas, quando você se educa sobre todos os fatores, é quando você mais facilmente se mantém no veganismo. Porque você vê que você faz benefícios a você, você leva benefícios a sua família, que isso acaba influenciando eles, você leva benefícios aos animais, que você para de consumir, explorar de inúmeras maneiras. E a gente leva inúmeros benefícios também ao meio ambiente. Então, são inúmeros benefícios que a gente às vezes até nem sabe, mas também entram benefícios sociais, econômicos, questões sociais como, por exemplo, 90% em torno de 80, 90% dos grãos produzidos no mundo vão para a alimentação animal. Só que, se a gente, um nutricionista de Harvard, ele fez um cálculo mostrando que, com a redução apenas de um dia de consumo de carne no seu planeta, e parasse de consumir carne pelo menos um dia na semana, a gente conseguiria alimentar todas as pessoas desnutridas ou passando, ou morrendo de fome no planeta. É, esse pensamento realmente é quase que enlouquecedor, e deveria ser mesmo, né? A gente devia ter essa consciência. Agora, você acabou procurando a faculdade de nutrição, você já está quase se formando por conta disso, teve a ver com isso, o que você aprendeu na faculdade sobre ser vegano? Bom, eu comecei a me sentir muito melhor e reverti todos os problemas de saúde que eu sentia. Minha saúde, minha performance física e mental foi imensuravelmente aumentada, e eu tinha uma incapacidade de ficar doente, eu vi meus sintomas de diabetes indo embora, as duas cirurgias que eu precisava, e meus médicos na época falavam que eram extremamente essenciais, eu nunca mais fiz, entende? Nesses nove anos eu nunca mais tive nenhuma dor de garganta, então eu fui motivado a compartilhar esse conhecimento, desenvolver, comecei a escrever livros, criar todo um trabalho na área, canal do YouTube, blog, site, palestras, aí eu acabou, eu vi que para eu ser reconhecido realmente, alcançar o maior número de pessoas, eu precisava do diploma de nutrição, precisava me formar, para ter um embasamento melhor, também eu gosto da área, então eu vou adorar clinicar, poder... Imagino também que em alguns momentos a sua ideia sobre nutrição deve confrontar muito essa ideia tradicional da nutrição, porque existe um pensamento arraigado que sem carne não vivemos, confronta, mas se a gente for olhar os dois cardiologistas, o Bill Clinton, um dos principais cientistas e nutricionais bioquímicos, talvez o mais antigo, com mais publicações, etc., que conduziu o maior estudo epidemiológico e nutricional já feito até hoje, todos eles são veganos, entende? Então as principais, as oito civilizações mais longevas do mundo são quase vegans, ou seja, 1% total calórico de proteína animal, ou seja, às vezes nem um pedaço de bife no final de semana, entende? No máximo, uma fatiazinha, é um condimento, e não tem leite, obviamente, não tem ovos e por aí vai, entende? E nessa correria do dia a dia, como nutricionista já quase formado aí, já com certeza lidando com esse trabalho, o que você orienta, Eduardo? Como é que se facilita esse dia a dia? Porque nas ruas é meio complicado, né? Ah, bom, é muito mais simples do que parece, só que a gente está não acostumado a certas coisas, você pode carregar frutas, frutas secas, nozes, qualquer lugar tem um suco, uma água de coco, um hortifrute, você pode carregar inúmeras coisas, e no final das contas, hoje em dia a quantidade de restaurantes vegetarianos e veganos no Rio de Janeiro é imensa, é muito grande. Cresce, né? Porque cresce e procura, né? Em qualquer restaurante, geralmente na hora do almoço, por exemplo, nessa hora mais de correria, são restaurantes self-service, né? E no final das contas, você vai parar para pensar, você tem sempre várias cubas com alimentos estritamente veganos, a cuba do arroz integral, a cuba do feijão, é claro que pode ter sido, o feijão pode ser feito com carne, mas só que, sempre saladas, sabe? Então, até mesmo um crudivo, no meu caso, eu consigo sentar no restaurante, tem sempre um suco, tem uma salada de frutas, tem uma salada, tem que querer também, né? É, é uma decisão, né? É um pouco de informação, um pouco de decisão, sabe? É só rever os conceitos, óbvio, é como todo aprendizado, leva tempo? leva, você não sai andando de bicicleta a primeira vez que você pegou a bicicleta, você cai uma vez ou outra, você comete um errinho, você não entende, às vezes, como fazer, e você fica assustado, entende? Mas é normal, é realmente... E a preocupação da mãe dela também, né? Ela fala que tinha medo dela perder cabelo, essa preocupação existe, gente? Existe, existe sim, eu acho que é mais... Mas a possibilidade existe? Não, a possibilidade não. A preocupação de o livro, geralmente, em relação a nós, existe. Por exemplo, Kelly, trabalha o corpo bastante, Malha bastante, geralmente se diz, tem que comer muita proteína e tal, como é que você supre? Eu... Essa necessidade? Eu, justamente... Nos vegetais? Adquirindo, né? Consumindo as fontes de proteínas vegetais, né? Muito grão de bico, muita ervilha, muita lentilha, muito feijão, muito brócoli, couve, e assim por diante. Outra coisa que ela fala ali, quando vai num casamento, por exemplo, ela come antes e tal, esses eventos sociais, já passaram por alguma saia justa? Já. Várias vezes, né? Mas... Conta uma presente. Justamente de não ter, não acabar saindo às pressas de casa, não levar nenhum, nem comer antes e nem preparar um lanche e chegar no local e não ter absolutamente nada para comer. Passa fome mesmo, né? Passa fome mesmo. Porque a decisão, ela não se enfraquece por conta disso. Não, jamais. Mas, infelizmente, não somos nós os errados, né? O POF, que é a Pesquisa Orçamentar Familiar Brasileira, mostra que o brasileiro usual consome menos de uma porção de fruta ao dia. É. O consumo de frutos e vegetais, de alimentos e vegetais, que as próprias principais organizações, Organização Mundial de Saúde, a Associação Dietética Americana, entre diversos outros órgãos regulamentadores dietéticos, sugerem uma dieta baseada em alimentos vegetais, que o consumo de produtos animais seja minimizado, seja baixo até, comparado à proporção de... E, entretanto, não é o que a gente vê nas festas, né? É verdade. Geralmente, é sempre muita comida industrializada, muito açúcar, muito óleo e muitos produtos animais. Muito antes até de se chegar à possibilidade dessa consciência vegana e tal, massa refinada, enfim, a nossa alimentação em geral, na verdade, vai na direção contrária do que é o ideal, né? Agora, outra coisa que eu achei interessante que ela comenta é o argumento muito comum de que a cadeia alimentar, nós somos carnívoros por natureza. Você deve ouvir muito isso também, né? Muito. Como é que é? Bom, a questão é, a gente tem que olhar para a biologia, né? A biologia mostra, as ciências biométricas, anatomia, fisiologia, bioquímica. Se a gente for olhar para os animais carnívoros, eles são completamente diferentes, eles são adaptados para caçar o animal, matar o animal, consumir o animal e processar ele e ser bem nutrido. Só que, a gente pega um leão, você não consegue causar o que a gente chama de hipercolesterolemia. Não importa se você der manteiga o dia inteiro para ele, você não causa excesso de lipídios no sangue que levam a todos os problemas de aterosclerose, todos os problemas cardíacos, geralmente. Ou seja, você não consegue causar ele porque ele é feito para consumir outros animais que são ricos em gordura. Entende? Ele come ossos, ele consegue digerir ossos, o ácido hidroclorídico, que é o ácido para digerir proteínas, é muito maior. Ou seja, ele tem ferramentas anatômicas, bioquímicas e fisiológicas fornecidas pela natureza, no seu código genético, que ele desenvolve, meio que nasce com, para consumir outros animais. entende? Então, ele consegue facilmente caçar, a gente não. A gente tem que desenvolver ferramentas, a gente tem que jogar o animal no fogo, jogar um salzinho. Ele tem, ele tem uma parte do código genético dele que sintetiza uma proteína na língua que permite-o a sentir os gostos que ele sente. Então, por isso que um gato, se você der fruta para ele, você não vê ele... Ele realmente precisa da... Ele não liga para a fruta. Por quê? Porque ele não consegue sentir o gosto doce. Entende? Ele não tem o nosso código genético com essa ou com uma outra proteína, até a RS1, eu não me lembro exatamente os nomes delas, que são complexos, que levam a nossa capacidade, nos primatas antropóides, da nossa espécie, biologicamente falando, de sentir o gosto doce. Então, por isso, a gente sente o gosto de uma fruta, mas se ele der para o seu gatinho, ele não vai ligar. Mas se você botar carne para ele, ele vai adorar. Fica essa reflexão. Eu vou pedir, lógico, para o Eduardo, dar uma receitinha prática para a gente, para quem quer começar a pensar. Eu fiquei tentada. Estou aqui pensando sobre tudo isso. Uma pessoa que quer começar a ir para esse caminho do veganismo, uma receitinha bem facinha. Bem fácil. Você pode substituir aquela vitamina usual com leite, com água de coco, bananas e canela. E, às vezes, um pouco de gelo, ou uma banana mais congelada, ou uma banana congelada, no liquidificador bate. Cinco bananas, água de um coco, ou até mesmo água normal, mas vai deixar um pouco menos doce, e um pouco menos nutritiva, e canela, ou até mesmo cacau em pó. Fica delicioso. Não é difícil, não é difícil. Dá para fazer, né? Gente, muito obrigada. Ótima dica, Eduardo. Obrigada também pela sua participação aqui com a gente, Kelly. Foi um prazer receber vocês. Igualmente. E você, o que faz para uma causa nobre? Compartilha com a gente. É só entrar em contato pela nossa página, ligar gratuitamente, ou enviar um e-mail. E obrigada por acompanhar a gente aqui pelo canal Saúde, pela internet, ou por um dos nossos canais parceiros. Não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Tchau. 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 Tchau.